Música Eu achava estranho, né, e rapaz, parece um mutante. Mesmo achando estranho, só o fato dele falar que é menos tempo e com menos dor, aí eu disse, eu topo tudo, pode botar o que quiser. Estou botando. Está doendo? Não. A pele da tilápia, ela adere na ferida e faz um efeito que a gente chama de efeito tampão. Ela bloqueia a contaminação de fora para dentro da ferida, ela bloqueia a perda de líquidos e proteína pela ferida e ela fica realmente aderida nesse leito da ferida até o processo de cicatrização. É a primeira pele de animal aquática do mundo que está sendo testada em pacientes com queimadores. Nós temos hoje 52 pacientes no estudo, sem nenhuma complicação nesses pacientes. Calma. As queimaduras de segundo grau superficial, a gente coloca a pele e ela permanece até o final do tratamento, o que dura em média de 9 a 11 dias. A grande vantagem é você não ter que remover diariamente. A primeira noite com a pele de tilápia, é como que meu organismo não aceitasse, não estivesse aceitando. E aí começou a queimar o meu braço, eu sentindo, pegando fogo mesmo dentro. Falaram que era normal isso, mas depois, depois tranquilo. E aí não tomei nenhum antibiótico, não tomei nenhum analgésico pra dor. Com 13 dias, já estava cicatrizando aqui, ó. Estava cicatrizando, inclusive a pele já estava saindo, já tinha secado. E eles tiraram ela, a primeira. Ele é esterilizado no clorrexidine, que é uma substância antisséptica. Também no glicerol, em várias concentrações. E depois, ele é enviado para São Paulo, para o que a gente chama de radioesterilização complementar. Que é a única segurança que a gente tem de que a pele está esterilizada contra vírus. A primeira coisa que eu fazia, cheirava. E não tinha. Se eu fosse de novo, Deus me livre. Eu diria, por favor, a pele de tilápia.